Bora! O seu momento deixou de existir Eu entendi Que o que foi melhor pra mim E sozinho O dia chega Quando eu tava tão perto Eu feito um pouco Não recebi Que na vida Tem que aproveitar Por quê? Eu não sei se o amanhã te chega Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal E na vida Hoje tem que aproveitar Por quê? Eu não sei se o amanhã te chega Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir E o nosso caso Ia ser fatal Só o Senhor E tudo que me dou Quero sentir Não é amor E tudo que vivemos No seu momento No seu momento Deixou de existir Eu entendi Que o que foi melhor pra mim Só assim Pode enxergar E calar no corpo Meu peito todo Não percebi E na vida E na vida E no nosso momento Eu não sei se o amanhã te chega Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir E no nosso caso Ia ser fatal E na vida Hoje Vem aproveitar Por quê? Eu não sei se o amanhã te chega Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir E no nosso caso Eu não sei se o amanhã te chega E na vida E no nosso momento Eu não sei se o amanhã te chega E na vida Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir E no nosso caso Ia ser fatal E na vida Hoje Eu não sei se o amanhã te chega Eu não sei se o amanhã te chega Se me deram menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso eu posso garantir E no nosso caso Ia ser fatal Obrigado gente!